Atenção porque eu falo agora de um grave acidente envolvendo a banda Samba Crew. A banda que inclusive estava vindo de um show na Rodovia dos Bandeirantes, quando de repente o motorista da van viu o motorista já em cima ali, na contramão, inclusive com apenas um dos faróis ligados. Não sabemos se o cara estava embriagado, drogado, virou o cavalo do cão, não sei. Só sei que acabou provocando esse acidente e o motorista do carro não resistiu e morreu. Você vai acompanhar agora informações desse acidente gravíssimo envolvendo a van que estava levando essa banda maravilhosa que eu gosto muito, que já acompanho há 30 anos, que é o Samba Crew. E vocês vão acompanhar essa reportagem agora com o meu querido Antônio Petri. Coloca na tela para o povo e pau na máquina. Vamos lá. O impacto foi tão violento que destruiu completamente a frente da van que levava os músicos. E transformou o carro que provocou o acidente em sucata. O nosso motorista aqui, a gente conhece ele há anos, o Danilo, muito responsável. O cara que a gente confia totalmente, tanto que a gente só viaja com ele e tem tantos outros artistas também que viajam com ele. A banda Samba Crew voltava de um show na cidade de Montemor, que fica a 120 quilômetros de São Paulo. O acidente aconteceu no retorno à capital paulista, na altura do quilômetro 30 da rodovia dos Bandeirantes, próximo ao município de Cajamar, por volta das 13h30 da madrugada. A gente estava em 10 pessoas, né? O pessoal costuma viajar mesmo com a gente, o nosso road, o nosso músico. E infelizmente, já pertinho de São Paulo aqui, próximo ao Rodanel, essa infelicidade de cruzar o caminho com uma pessoa tão irresponsável assim, né? O motorista do carro que vinha na contramão era Cláudio da Costa Neves, de 29 anos. Ele morreu na hora. Dos 10 integrantes da banda, 8 ficaram feridos. Um deles teve fratura na perna, o outro sofreu traumatismo craniano, mas os dois não correm risco de morte. Aqui no local do acidente, fica até difícil entender como um carro veio na contramão em uma das rodovias mais movimentadas e largas de São Paulo. O Leandro Iaruzzi vai mostrar pra gente, a Bandeirantes, além da faixa de acostamento, tem cinco faixas de enrolamento. E a batida teria acontecido na última faixa, ali, próxima àquela mureta. O impacto foi tão forte que os dois carros ficaram completamente destruídos. Vamos dar um giro aqui, Leandro? Mostrar. Olha só a van, como é que ficou. Perda total, a frente completamente destruída, onde estavam os 10 músicos. O motorista teve ferimento na perna, fraturou a perna. Se a van ficou assim, vocês imaginem a situação do outro carro, né? Ficou completamente destruído. Virou, realmente, uma sucata. Reparem no espaço em que ficou o banco do motorista. A frente é irreconhecível. O motorista morreu na hora. Segundo informações ainda não confirmadas, dadas por um policial rodoviário, esse motorista teria evadido o pedágio, que fica a uns dois quilômetros daqui. Então, ele vinha no mesmo sentido da van. Mas, por algum motivo, lá na frente, ele retornou e veio na contramão. Só o resultado da perícia que vai definir tudo isso. E esse laudo vai ficar pronto daqui a 30 dias. A polícia pediu exames de sangue do motorista para saber se ele estava sob efeito de álcool ou droga. O jovem não tinha antecedentes criminais e o carro pertencia a ele. A banda Sampa Crew surgiu no final da década de 1980. Com um repertório que mistura vários estilos, conquistou um público fiel. Em nota, a assessoria do grupo disse que a realização dos próximos shows vai depender do estado de saúde dos integrantes. As apresentações que forem canceladas serão reagendadas. Tranquilizar os fãs e pedir para que todo mundo ore que tudo acabe bem, mas para vocês verem o que é responsabilidade de uma pessoa causa na vida de outra. Eu nasci para te amar, só para te amar, só para te amar.